Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvida, gente, vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, vamos aqui a mais uma resenha, né gente? Vamos falar hoje sobre um canal grande, gente, um canal muito, muito, muito grande mesmo, né? Eu não gosto do conteúdo dela, não, de maneira nenhuma, mas de vez, enquanto, dou uma espiadinha lá. Mas você me pergunta, mas se você não gosta, por que que você vai lá de curioso, gente? O YouTube me recomenda, né? E me recomenda e eu vou lá dar uma olhada. Esse canal, gente, quando ela fez, ela era bem nova, bem nova mesmo. Aí foi virando uma moça, né? E agora está grávida. O nome do canal, gente, é Vi, Vi, Tube, isso. É a Vitória. Vocês lembram da Vitória que participou do BBB? Vocês lembram que teve um número até grande quando ela saiu de lá, né? De pessoas que rejeitaram. Então, ela namora, né? Namora não, na verdade. Vive com o Elieze, né? Que também é participante, que participou do BBB, né? Tiveu relacionamento, muita gente não acreditava que iria dar certo. Ela namorou com outra pessoa, não sei quanto tempo, né? Não sei quantos anos e não deu em nada. E com poucos meses que estava namorando com o Elieze, Pouco tempo, né? Tá aí ela grávida. Tem gente que não acreditou muito nesse relacionamento. Tinha as pessoas que diziam que o relacionamento era fake. E lembrando, gente, e lembrando que o Elieze, ele... Teve no BBB, mas tem um porém. Ele é dono de empresa, né? Como ele mesmo diz, que se a fama daqui a um tempo não existir mais pra ele, Ele não vai sentir falta, porque ele não precisa dela. Então, tá certo. Pelo menos trabalha, né, gente? E o canal da Vitória é um canal muito grande. Não acho legal o conteúdo dela, acho bobinho. Mas fazer o quê, né? Então, gente, ela está grávida. Então, gente, como eu estava falando pra vocês, né? É um conteúdo que eu não gosto, acho que é um conteúdo bobinho, né? E lembrando que ela fez esse canal em 2013, né? Ela ainda era uma menina. E está grávida. E uma coisa que eu tenho notado, gente, né? Essas youtubers, né? A maioria engravidam. Não tô falando dela, não, que já já chegou aí nesse ponto. Os maridos parecem que não gostam muito, não, né? Aliás, gostam por causa das visualizações, né? Mas em relação... Sabe o que a criança vai dar visualizações pra eles, né? Ele não fica tão feliz, não. E o Elias, gente, eu notei uma coisa. Ele ficou muito feliz. Inclusive, ela falou, gente, que ele tava doente, que ela tava doente, né? Tinha andado a anemia, tinha andado nos problemas. E ele toda hora se preocupando com ela. Mandando ela comer, como ela mesma diz, enfiando comida nela. Sempre perguntando como era que ela tava. Essas coisas assim. E pelo que eu entendi, ele tava muito ansioso, né? Pela gravidez. Aí tem gente que vai dizer assim, mas você tá defendendo porque é canal grande? Não, gente, de maneira nenhuma. Se for pra meter o pau, eu meto mesmo. Tô nem aí. O problema, a diferença dele pra esses maridos dessa, o pessoal do Bais Clero, é porque esse povo não tem nem onde cair morto, né, gente? E como eu falei pra vocês, ele tem uma empresa, trabalha, né? Diferente desse pessoal aqui do Bais Clero, que precisa ter filho pra poder ganhar visualizações, né? Pra poder encher o bolso, pra encher o bucho dos machos escroto, né? Que elas têm. Mulheres que parecem que pagam os caras pra ficar com elas, né? Como tem muitas aqui na plataforma, a maioria, né? A maioria são homens encostados. Encostados, sim. Tem gente que diz assim, ah, gordinha, você fala demais. Não, eu falo a verdade. A verdade dói, mas a verdade tem que ser dita, né? Tem que ser dita. Esse casal que eu tô falando aqui pra vocês. Gente, é um casal que se você ver assim, é, você não dá um centavo. Por quê? Porque não parece que não são um pro outro, entendeu? Parece mesmo. São diferentes. Mas quando vocês verem eles conversar, vocês veem a sintonia. Vocês verem a sintonia que eles têm um com o outro. E isso é muito bom, né, gente? A pessoa ter sintonia com a outra. Porque tem casal que vive aí só por viver. Na verdade, não tem sintonia nenhuma, né? Às vezes a mulher tá numa sintonia, o homem tá em outra, né? O que acontece com essas youtubers do baixo, claro. Pois é, gente. Mais uma grávida, né? Mais uma grávida aqui no Tutube. Inclusive, gente, ela falou que ia deixar o teste de gravidez pra fazer depois. E ele não. Ele quis fazer rápido pra saber se realmente ela tava grávida. Achei até interessante, sabe? Da parte dele. Achei que ele tava bem interessado. Até mais feliz com a gravidez do que ela. Isso é muito bom. Gente, deixa eu dar um conselho pra vocês que são mulheres, né? É melhor você casar com o cara. Nem que não seja tão bonito, não seja tão rico, não seja... Mas que te trate bem, sabe? Uma coisa que eu achei muito interessante. Ele trata ela muito bem. Tem gente que trata só na frente das câmeras. Mas eu acredito que não seja só na frente das câmeras, não. Arruma uma pessoa que goste de vocês, sabe? Que tenham vocês como prioridade. Não seja a segunda opção de ninguém. Por quê? Porque não vale a pena. Vejo aí na internet muita gente sendo a segunda opção. O cara não valoriza. A pessoa fica se martirizando. Não, gente. Não vale a pena, né? A nossa vida é única. Quem não te valoriza é porque não te merece, viu? E peguem isso pra vida de vocês. Vejo muita gente que não se valoriza. Tipo, né? A dona Piccoli. Nossa, gente. Aquela mulher não se valoriza. E quer passar pras pessoas uma coisa que ela não é. O cara não tá nem aí pra ela, gente. Tá nem aí pra ela. Se ela deixasse ele hoje, ele dava era... Ele dava era graças, sabe? Por tanto que ela desse uma boa quantia de dinheiro pra ele. Mas fazer o quê, né? Sá com ela só por causa da vida boa. Gente, terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.